Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui, Jogando Hearts of Iron 4, tá bom? Nesse momento a gente tá com o Japão tentando invadir a China. Estou gravando esse episódio ao vivo, tá? Se você não me segue lá na plataforma roxa, o link tá aí na descrição. É, Wacky, mas pode falar, não precisa falar plataforma roxa, você pode falar Twitch. Eu sei que eu posso, mas eu gosto de falar plataforma roxa, porra. Beleza, galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar nossa campanha aqui. E a galera chamou atenção aqui pra mim, a galera que tá aqui me acompanhando nesse momento ao vivo, para que o meu petróleo, ele, assim, basicamente é inexistente, né? A gente não tá conseguindo produzir a quantidade necessária aqui. Então, galera, o que eu tô fazendo é colocando algumas das minhas armadas navais aqui, justamente pra vir sentar aqui e esperar, né? Então, eles tão indo sentar e esperar, isso tá ótimo, tem muito navio ali, eu não preciso disso tudo mesmo. Contudo, eu reparei que aqui tá em 88%, mas eu acho que é porque tá em batalha aqui. Assim que essa batalha acabar, aquilo ali sobe. Outra coisa é que você ganhou de novo, mas posição não, né? Esse cara já tá nível 5, galera. 6 de ataque, cara insano, tá? E outra coisa, galera, é o seguinte, por mais que a gente tente furar esse bloqueio, a gente tem 30% a menos ali, simplesmente porque a gente é o Japão contra a China, tá? Então, de fato, invadir a China não é uma missão tão fácil assim, tá bom? Uma coisa que eu tô querendo fazer, e o que eu vou fazer daqui a pouco, no próximo clique que a gente der sobre instigar a guerra, tá? No próximo clique, nós vamos ativar a inteligência aqui. Outra coisa que eu estou fazendo, acho que vocês já repararam, a gente tá fazendo exatamente um governo aqui de... Caramba, qual é o nome? Como é o nome do plano da operação? Cadê a operação? What? Why? Vocês tão zoando. Esses caras tão zoando demais, galera. Ah, aí sim, né? Aí sim. Aí fomos surpreendidos novamente. Deixa eu me tornar o mestre espião aqui. Beleza, ok. Vamos despausar aqui e deixar as coisas acontecendo. Mas eu estava fazendo um governo de colaboração com os chineses aqui, justamente pra gente conseguir capturar isso mais rápido. Mas aparentemente, meus espiões, eles desistiram da missão dele. Sabe-se lá o porquê, tá bom? Basicamente foi isso que aconteceu, ok? O que que tá rolando aqui? A gente tá tentando avançar aqui o máximo possível, né? Não é uma missão tão, assim, trivial. Esses caras tão mandando o que? Comenta? Eu acerto. Ah, outra coisa, galera. Outra coisa, outra coisa. E falaram o seguinte. Waka, por que você não compra o aço da Manchúria? Quer que eu te diga mesmo por quê? Não sei, tá? A gente deveria estar comprando o aço da Manchúria, ao invés de estar comprando esse monte de aço, perdendo um monte de fábrica ali com os Estados Unidos. Realmente já deveria estar acontecendo. Deixa eu colocar essas fábricas lá pra cima. Vamos arrumar essas fábricas civis. Não quero perder essas fábricas aí, não. Perfeito, né, galera? No momento, felizmente, eu estou produzindo equipamento de infantilha o suficiente. Estou perdendo um pouquinho de caminhão aqui, mas tudo bem, porque a gente tem bastante na reserva, né? Então, equipamento, felizmente, a gente tá tendo. Esse cara tá com... Ele insiste em me entregar os soldados dele. Eu não quero, tá? Fica na sua, hein, seus soldados. E é isso, né, galera? Agora é só uma questão de aguardar aqui um pouquinho mesmo. Eu não acho que a gente vai conseguir invadir mais o que isso quer. Esses caras, eles podem parar o avanço. Não acho que vai rolar. Pode dar uma segurada aí que esse avanço não vai rolar. Talvez... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Fazer esse cara pra cá e você mesmo pra cá. Encurtar ainda mais ali. Colocar o exército mais forte nessa direção. Principalmente porque aqui que a gente quer furar e aqui que eles estão com problema de supply, tá vendo, galera? Então, vamos aproveitar aquilo ali. Porque eles são aeronaves, não? Isso aqui tá certo. Limpeza, treinamento, etc. Não, nada disso, né? Vamos ver como é que tá aqui. Eu adoraria ter mais. Eu posso ter mais um agente, né? Tem um cara aqui de agente. Aqui, pronto. Senhor enganador. 150 pontos. Assim que a gente tiver 150 pontos, a gente vai pegar aquilo ali. Tá rolando? Nada demais. Aparentemente, né? A gente não vai conseguir furar esse bloqueio aqui mesmo, galera. Mas tá bom. Vamos continuar forçando ali. Ah, ganhar serviço espanhola acabou. Interessante. Quando que eu vou poder clicar de novo? Cláusula de escada rolante invocada. What? Não. Abandona isso aí. Abandona isso aí. Sai pra lá. Sai desse negócio aí. Mexe com isso aí, não. Não quero testar os soviéticos. Eu não preciso de propaganda de guerra. Títulos de guerra. Parabéns de consumo, menos 5%. Não seria ruim, mas não é o maravilhoso. Aqui, instigaram a China. Perfeito, ok. Já que agora a gente instigou, só menos 10%. Cara, menos 10% eu arrisco, hein? Menos 10% já dá vontade de ir, hein? Menos 10% a gente avança, hein? Menos 10% o que é menos 10%? Menos 10% é nada. Revela o negócio aí, galera. E let's go. Menos 10% a gente avança. Menos 10% vai. Menos 10%... Ah, que isso? Que isso? Menos 10... Pelo amor de Deus. Menos 10% é easy. Menos 10% é tranquilaço. Só vamos. É só assistir agora. Menos 10% esses caras não me segura aí, não. Usando um pouquinho de borracha, hein? Ou então alumínio, hein, galera? Seria decente ter um pouquinho aqui, mas tudo bem. Por isso que o Japão vem pra cá, justamente porque aqui tem borracha e tudo mais, né? No geral ele quer isso. Mas é a vida. O que tá rolando? Onde tá a sua... Não. Na verdade, você tá com a galera aqui. Ah, agora sim. Tá bom. Tá bom. Isso explica. Isso explica porque não tava 100% nos dois lugares. Só que... Menos mal então, galera. Menos mal. Vou invadir aqui. Eu sinceramente acho que agora a gente vai conseguir ganhar esse poço aqui de abastecimento. E ganhando esse poço de abastecimento, eu vou ficar feliz. Fica aí de reforço. Reforço a gente tem um monte, né? Só não tem ataque mesmo. Capturamos um agente chinês. Acredito. Acredito que os chineses estavam aqui me zoando. Aparentemente estava, galera. A gente ativou a cifra, né? Tá decifrando ainda mais. Inteligência revelada. Mais 12 dias de revelação ali. A gente pode pegar mais um pouquinho de doutrina. Let's go. Vamos pegar. Essas coisas aqui, por enquanto, eu não quero pegar. Então, todos os pontos que a gente poderia ativar, a gente ativou, né? Muito que fazer que não. Ah, isso aqui é perigoso, hein? Isso aqui é perigoso demais, diga-se de passagem. Tá? É assim... É insanamente perigoso. Inclusive, eu não estou te entendendo. Raio de... Ah, tá. Tá bom. Isso aqui é do ataque. Tá bom. Isso aqui é insanamente perigoso. Vocês, ao invés de atacar ali... Pera, vocês, na real. Ataque aqui, ó. Isso aqui é o posto que a gente tem que ganhar. É essa posição aqui que a gente tem que ganhar. Não aquela, né? Ó, aquela ali a gente também tem que ganhar, mas... Por enquanto, o mais importante é ali. Vamos com engenharia de edificação? Não. Talvez compartilhar tecnologia? Na verdade, vamos simplesmente ganhar pontos aqui. Tá bom. Será que a gente pode clicar de novo? Estigar a guerra? Será? Cadê? Let's go? Aparentemente não, né, galera? Aparentemente não tem a gente de ir à guerra, por enquanto. Se a gente ganhar essa posição aqui seria maravilhoso, mas aparentemente não vamos, né? Aqui a gente tá sofrendo demais com o supply, tá vendo? Então, essa posição aqui que a gente ganhou, na verdade, não é uma posição tão maravilhosa assim que se ganhar, não. Eu preciso de mais pontos aqui. É uma posição que mais me traz malefício do que benefício. Tá bom. Vamos invadir lá. E aqui a gente ainda não conseguiu furar esse bloqueio. Uau! Ainda não conseguiu tomar aquele ponto ali. Ainda bem que existiu essa invasão aqui, né, galera? Ainda bem que essa invasão aqui deu certo. Porque esse não ia ferrado. Você tá descendo, ao invés de você descer, seria interessante, na real, vir pra cá e daí avançar aqui, né? A gente perdeu um dos avanços que a gente tinha feito ali. Eu realmente achei que a gente ia perder, né? O dano por não supply nesse lugar é enorme, é gigante. Vocês, ao invés de fazer isso, invade aqui. Essa posição aqui é uma posição que eu realmente preciso ganhar. Aqui, aparentemente, finalmente a gente vai conseguir avançar. Interessante. Esse cara finalmente foi promovido por alguma coisa. Cadê? Nada, né? Deixa eu ativar o ataque com esses caras. Porque a gente só tá 10% agora, né, galera? E 10% é 10%. 10% a gente tanca. 10% é tranquilo. Tiramos de letra os 10%. Falando nisso, eu já posso pegar aqui decifração e tal, né? Vamos pegar decifração com o auxílio de máquinas. Eu realmente acho que vale a pena pra gente. E aí, nada ainda? Infelizmente não. Bem, avançamos aqui? Ainda não? Ok. Agora sim. Agora avançamos. Legal. Legal. Esse avanço aqui era um avanço importante justamente pra dar uma... Ah, esqueci de... Não. Mudei, né? Tá certo. Você já tá com especialista, organizador e não pegou o catador ainda, né? Ok. Não tem problema. Aqui, galera, tem uma coisinha que é importante continuar fazendo, que é justamente ajustando essa linha aqui. Ajustar um pouquinho mais essa linha aqui. Bem importante se ajustar, né? A gente não quer perder aquela linha ali. Os caras aqui ainda não conseguiram avançar nesse lugar. Que acaba sendo meio insano. E aqui a gente ainda não conseguiu ganhar esse avanço aqui por algum motivo, né? Enforçar ali. Aquele avanço ali já deveria ter acontecido já. Perfeito. Ok. Legal, galera. O que que acontece? Nós estamos a um passo do cintro logístico deles aqui, tá vendo? Não vai ser tão simples ganhar esse cintro logístico. A gente tá próximo, tá? O abastecimento aqui tá um pouquinho melhor. Eu tô vendo esses caras aqui, ó. Eles estão em uma posição fraca. Eles estão atacando isso aqui. Eles estão acabando com a organização deles. Vamos atacar eles aqui de volta. Vamos usar essas divisões mais fracas mesmo. A gente vai conseguir avançar nesse ponto. E outra coisa que eu vou fazer é, de novo, né? O ajuste na posição aqui da minha linha de fronte. Tá ok. Vamos clicar aí de novo. Não mais. Tá bom. Subiu pra 80. Pega os rádios. Você é especialista em infantaria com... Oh, no. Cara, eu preciso disso aqui. É casual, né? Pronto. Pega aí. Obrigado. Thank you very much. E aqui eu quero isso aqui também. Com certeza. Eu preciso de 5 pontos. Faz os 5 pontos aí, porque é especialista em infantaria. Ganhar mais bônus e tudo mais. Cara, isso aqui é insano, né? Definitivamente queremos. Let's go, guys. 3, 4, 5. 5. Aí. Muito obrigado. Vamos lá. Eu quero o cara que vai me dar agência. Perfeito. Vai me dar um agente. Desse agente aí. Decifração com auxílio de máquina. Finalmente. Vou pegar mais aqui de novo, justamente pra decifrar isso aqui mais rapidamente. Galera, vale a pena, tá? Vale a pena. E aqui? Galera, tá indo, hein? Tá indo. Tá devagar o processo? Tá devagar. Mas tá indo, né? A principal invasão acaba, querendo ou não, é nessa região aqui, né? Deixa eu ver como é que tá. Apesar deles estarem tentando avançar aqui pra baixo, eu acho que avançar aqui é mais importante. Por quê, galera? Pera, se bem que tem esse centro de logística aqui, hein? Aqui não tem ninguém segurando, na real. Nossa. Pera aí. Vamos conversar nós dois, então, velho. Vamos conversar nós dois, então. Esses caras tão tentando ir pra lá, tá vendo? Pegar esses caras aqui. Vou dar uma travada neles. Tá bom. Pronto. E aí, vai fazer o quê? Oh, crap. Esses caras daqui de baixo tão subindo agora. Que não tem problema, eu acho. O cara que tá sofrendo muito com a trenta. Não é o ideal. A gente tá conseguindo colocar equipamento na mão desses caras, que me deixam feliz. Manda equipamento aí, não tem problema não. Tá. Equipamentos novos. Isso aqui é extremamente interessante pra gente. Só que, como sempre, né, galera? Como eu já expliquei pra vocês, eu não vou meter o louco aqui e trocar tudo de uma vez, né? Isso seria, assim, uma insanidade minha. Deixa eu ir tirando de pouquinho em pouquinho aqui, né? A gente vai conseguindo o que a gente precisa. Mas, aparentemente, eu vou precisar de um pouco mais de aço. Então, agora é a hora de comprar, de fato, aqui dos Estados Unidos. Vamos comprar aqui, pelo menos, oito aços dele primeiro. Vamos ver como é que tá aqui. Ok. Agora a gente tem aço suficiente pra produzir ali em cima. Tranquilo. Seria insano pegar isso aqui. A gente corta o supply desse cara imediatamente. Aqui, esse avanço aqui não está sendo um avanço exatamente simples. Tentar. Vamos forçar aqui com os amarelinhos. Talvez a gente consiga avançar ali. Esse cara ganhou mais? Tranquilo, né, galera? Por enquanto, tá tranquilo. Aqui, ó, já tem treze. Ah, já tem doze, aliás. A hora era treze, né? Devagarzinho, vai. Banchuco tá desistindo da vinda. Deixa eu ver aqui os súditos. Ainda tá tranquilo, né? Tá de boa. Vai devagar, mas vai. Você esqueceu do foco nacional? Não esqueci, não. A gente tá pegando poder político de propósito, tá? Até porque não tem nenhum outro foco exatamente que eu queira nesse momento. É, realmente não tem, galera. Eu acho que tem alguma coisa aqui que, nossa, que vai mudar o destino da guerra. Vê isso aqui? É, ele vai dar algum recurso. É, realmente não tem nada. Eu poderia ir em supressão da resistência, talvez. Repare as modificações. I don't know. Nada exatamente me interessa aqui. Supressão de estúdios, talvez. Colocar a supressão aqui. Já que a gente tá pegando alguma coisa dessas. Esse lugar aqui, aparentemente, vai ser perdido. Ok. Maravilhindo. Que é insanamente bom. Decifração. Vamos com mais decifração aqui. A gente conseguir invadir qualquer um desses... Que isso? Ah, acho que não como isso. Ah, vocês iam pra cá. Avancem ali. Avancem ali, por favor. Artilharia nível 2. Maravilhindo. Eu vou pegar mais um ponto dela aqui. E você, nós vamos... Eu já tô pegando engenheiros. Tô pegando isso aqui. Talvez engano, tem alguns lugares que tô usando isso aqui. Então, vamos pegar. Eu posso pegar mais doutrina. Pega suporte integrado aí, por favor. Maravilhindo. Aqui, a gente vai trocar totalmente a artilharia, tá? Artilharia a gente troca. Isso aqui, a gente vai descendo devagarzinho, conforme a outra fábrica vai esquentando, tá galera? Legal. Ah, vocês... Eu não quero... Eu não quero suas divisões. Muito obrigado. E é isso, né? E é isso. Perfeito. Ok. Organizado ali. Se eu conseguir furar qualquer bloqueio aqui, esses caras estão ferrados. Inclusive, o bloqueio a ser furado é esse aqui, na real. Perfeito. Esse aqui é o bloqueio. Pronto. Eu vou... Eu vou invadir esse lugar. Vou pegar esse lugar aqui. Isso aqui corta completamente o supply pra cima, né? Isso aqui corta completamente o supply pra cima. Ah, eles retomaram o ponto ali. Que coisa. Pronto. Vocês... Posso tentar invadir aqui? Não tem problema nenhum. Isso é o que eu quero fazer? Eu acho que sim. Vou tentar invadir aqui. Deixar esses caras subirem, não. Perfeito, né galera? Tá tranquilo. Tá tranquilo. E aqui? Só tem sete agora, hein galera? Só tem sete. Seis agora, hein? Tá diminuindo. Uma hora fura ali. Uma hora fura o bloqueio. Tá. Deixa eu organizar aqui de novo. Eu quero justamente diminuir esse front aqui. Pode ser até aqui. Não tem problema nenhum. Não vou servir até aqui também. Esses caras se reorganizarem. Esse cara aqui tá perdendo front, tá vendo? Porque pode ser bem ruim. Vou pegar uma dessas divisões e trazer pra cá. É, eu vou perder essa front. Terrível, mas... Tá ok. Cortamos o supply? Cortamos o supply. Aqui tem um centro de abastecimento. É interessante pegar eles, tá? E eles aqui estão mal, né? Vamos tentar atacar dessa direção. Esses caras estão invadindo ali. Se eles invadirem, eles podem inclusive atacar pra cá. Você também tá parado, né? Ataca nessa direção aqui. Vamos tentar ganhar essa front aqui. Ah, bastante microgerenciamento, né? Mais do que eu imaginava, galera. Vou tratar alguém aqui. Pode ser você. E você pode vir justamente espalhar um pouco mais a discórdia aqui em Pequim, talvez. Ok? E além disso, a gente pode voltar a preparar nossas operações. Nós queremos exatamente... Cadê? Governo de colaboração. Thank you very much. Vamos colocar você. Vamos colocar você. Começar. Repetir. Prepara. É isso aí. Perfeito? Perfeito, né? A gente tá de equipamento. Tá tranquilo, hein, galera? Incrível que parece. Tá tranquilo. Uma coisa que eu acabei nunca fazendo foi cumprindo aqui, né? Terminando de suprir ali o que a gente quer. Por exemplo, uma das coisas que esses caras não têm, que eu acabei de olhar agora, é artilharia aqui, por algum motivo. Por favor, coloque a artilharia aqui. Vocês têm campanha de logística, mas não tem, por exemplo, companhia de sinal. Companhia de manutenção, perdão. Se eu colocar ali... Dá pra colocar? Dá pra colocar, então coloca aí, por favor. Tá faltando um... Ah, eu não tenho... Eu não tenho um recon também. Uau. Vou colocar isso aqui, carro blindado. Como é que fica? Eu tenho 200, então deixa o carro blindado pra lá. Vou colocar caminhãozinho. Tem 54 depósitos. Isso aqui não me ajuda. Isso aqui vai dar o quê? Caminhão a gente tem o suficiente. Parente suporte a gente tem o suficiente. Tá bom. Então coloca essa companhia de recon aqui. Tá bom? É isso. Let's go. Vou aumentar muito o poder do meu exército. Cara, é verdade. Eu tinha esquecido de fazer isso. Eu tinha esquecido de fazer isso. Pronto, galera. Tá bem agora. A gente tá tranquilo. E o cara tá vindo pra cá? Ok? Eu fiz isso aqui justamente pra defender esse posto aqui. Tá, galera? Funcionou, felizmente. Só que eu vou ter que organizar esse fronte aqui de novo, né? Na verdade, você vai ter que fazer um fronte um pouquinho maior. Você é um fronte um pouquinho menor. Certo? Certo. O que que acontece, galera? Esses caras aqui em cima agora, que acabaram de colocar mais 14 exércitos aqui. Aparentemente, eles realmente não querem perder aquela fronte ali. Ele vai ser complicado furar o bloqueio com eles agora. Mais decifração, maravilhindo. What? Pera. Cadê minhas fábricas? Deixa eu ver isso aqui. Ok, galera. Mais uma vez salvo pelo chat. Que me fez entender que o governo de colaboração, ele usa fábricas. E de fato usa. Eu confesso que na minha cabeça eu não usava, tá? Mas de fato usa. Eu acho que isso foi nerfado, na verdade. Eu sinceramente acho que não usava. I don't know. Não tenho plena certeza. Enfim. Salvo engano, tem um clique aqui que eu posso fazer. Que vai me dar mais fábricas. Não tem? A gente tinha olhado isso. Um lugar aqui que vai me dar mais fábricas. Estaleiros. Vai... Não. 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 Priorizar a construção do exército. Que era justamente isso aqui, né, galera? Que a gente quer. Bom. Sim, a gente quer. Opa. Tem mais um clique aqui. Boa. A propriação da indústria não seria ruim. Títulos de guerra, cara. Títulos de guerra é muito bom. 180 dias com menos 5% de fábricas de bens de consumo. Sim, a gente quer. Vamos clicar aqui também. E outra coisa que nós podemos fazer. Que a galera deu a ideia. Que é justamente pegar isso aqui. Que vai pra mobilização total, tá, galera? Vamos pra mobilização total. Mobilização total é isso aqui, tá, galera? Porque diminui ainda mais a quantidade de fábricas de bens de consumo. Vai de 30%. Ah, perdão. Vai de 20% pra 10%. E ainda diminui os custos de conversão e tudo mais. Então, sim, a gente quer fazer isso. Vamos continuar tentando invadir ali por cima? What? Seguramos a China. Estados Unidos exige desculpas e compensação. Concorda com os Estados Unidos? Concordo. Desculpa aí, ô, Estados Unidos. Foi mal. Galera, pelo que eu tô entendendo, se eu clicar aqui, eu vou perder 100 pontos de poder político e acabou. Os Estados Unidos não vai me encher o saco. Bom, clica ali, ô, Estados Unidos. Foi mal. Foi sem querer. Afundei seus navios ali, mas foi sem querer. Tá tranquilo. Não dá nada. Beleza. Vamos continuar avançando aqui. Agora, nosso exército tá em forma, né? O cara se aproximou ao Raik, ele é mal. Tranquilo. E agora, galera, esses caras aqui, inclusive, estão um pouco mais ávidos pra continuar avançando, né? Isso é interessante. Vamos avançando aqui. Essa front aqui é uma front bem mais complicada, né? O meu exército principal não tá ali. Meu exército principal, de novo, tá aqui. Nessa invasão aqui. De alguma forma, a China conseguiu colocar as idões de exército aqui, né? Não sei como. Tudo bem. Vou tentar furar isso aqui. Eu não sei se é possível. Vou tentar. Se for possível, maravilhoso. Não foi a vida. Vou furar isso aqui. Pelo menos eles estão sem... Cara, só 1% de atrito? Sério? 16 de ataque e 11% de defesa. Uau. Caras tão mal, né? Caras não tão bem, galera. Pra furar aquilo ali não custa nada. Talvez eu tenha que encurtar aquela linha ali, galera. Ela começando a ficar com um certo receio com aquela linha aqui. Beleza. Vamos esticar essa linha de ataque. Seria interessante agora fazer um ataque nessa direção aqui, né? Não tá perfeito, na verdade. Vamos de novo. Consegue. Tão vindo até ali e depois vem pra cá, né? Pronto. Agora sim. Esticar essa linha aqui, né? Vou fazer um ataque naquela direção. Acho que não tem problema nenhum. Como é que tá aqui? Esses caras até que tão recebendo um supply ainda. De alguma forma. Tudo bem, né? Tem um supply em terrestre aí e tudo mais. Eu preciso urgentemente desse ponto aqui. Esse ponto aqui é um ponto chave pra mim. Então, deixa eu reunir todos os meus exércitos. Reunir esses caras e atacar aqui nessa direção. Eu realmente preciso desse ponto aqui. Porque daí eu consigo conectar os trilhos. Conectando os trilhos, esses caras vão começar a distribuir suprimento pra mim, né? Eu realmente tô precisando desse suprimento aqui. Vocês tão atacando aqui? Ataca aqui também. Só pra adiantar o processo de tomada dessa província. Uma coisa que faz muito tempo que eu não vejo é justamente essa questão dos territórios ocupados aqui. Por enquanto tá indo também. Uia! Nossa! Esses caras furaram aqui quando? Interessante isso aqui, galera. E deveras interessante isso aqui. Como que esses caras conseguiram furar esse bloqueio? Quando? 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 Deixa eu fazer uma linha de ataque com esses caras que eu acabei nunca fazendo. Nessa direção. Deixa eu ativar esse ataque aqui, né? Depois que acabaram-se os bônus da China, né? Acabou a vida. Muito mais simples aqui, né? Vida simplificada com sucesso. Deixa eu esticar essa linha aqui. E agora eles tão perecendo de tudo quanto é lado, né? Agora os caras simplesmente tão caindo. Como é que tá meu treinamento de divisões? Treinando ainda. Deixa eu treinar lá. Treina, mas é que tá pouco. Como é que tá essa situação aqui? Estamos conectando o lugar devagarzinho. Sem conexão com o abastecimento da capital? Cara, what? Why? Não faz nem sentido isso que você tá falando. Aqui é a conexão aqui, pô. Tá zoando, né? O famoso zoa, mas é que tá pouco, né? Olha aqui. Passei o carro. Deus do céu. Bom, enfim. Galera, vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio a gente continua com a invasão. Quando que esse cara chegou aqui? Não faz não, cara. Tá zoando, pô. Parando cinco soldados meus ali à toa. Eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mais prazer pra vocês comigo. Aquele abraço no ar e até mais.